É? Hã? Isto! Eu tenho a carreira para a minha casa. Ah! Ah pá, eu acho que ando aqui com... De quantes anos tu? Deixa ver... O que é que ele tem. Ah, já me lembro. Olha, está ligado a sua boca! Ó Daniela! Aí, a sua foto? Há um discriminal... Não via lá a culpa minha? Há um discriminal de futebol. Hã? Há um discriminal de futebol. Não via lá a culpa! É, olha! Mas eu não conheço muito o que... É, mas vamos ficar na nossa! Eu vi o que eu fiz no primeiro. Olha, esse quadro, espera! Olha lá! Olha lá, vamos cortar a futebol de futebol. É? Olha, a gente tem que salvar! Não tem que descansar, só! Também tem que ir! Hã? Também tem que ir no meu pateiro? Traz-me um moço, é este que faz a futebol. Deixa a futebol. Meta aí! Olha, não, não vem! Não vem! Não vem! Passem, só! Passem, só! Passem, só! É este? É este grande! É este grande! É grande!